Música Aê! Ai, finalmente! Cheguemos! Quase que a redação deu um pulo ali. Nós estamos no lugar. É sexta-feira. 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 Sexta-feira, papito! Graças a Deus! 10 horas e 53 minutos. Hoje tem dobradinha na casa do seu Lasmar, meu amigo. Ô, papito! Hoje tem modó na casa do Anderson Tavares. Hoje tem informação comunidade na tela do agora. A partir desse momento, você é nosso convidado a participar da edição desta sexta-feira do programa da comunidade. É sempre com muita alegria que eu, o Marcelo Asmar, toda a nossa equipe, estamos aqui diariamente ao vivo para levar para você informação e também um pouco da alegria de todos os dias que preenche as nossas vidas. E que fica ali na redação o tempo todo pipocando no ar, né? Essa alegria aqui é desde a hora que a gente chega para poder fazer um programa bem organizado, com super clima para você. Claro que de vez em quando a gente discute, a gente se desentende, porque afinal de contas a gente tem divergência, nós somos pessoas diferentes, cada um com a sua individualidade. Olha aí, olha aí, olha aí, cada um com a sua individualidade, com a sua personalidade. Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá vendo? Mas no final das contas todo mundo se ama e todo mundo acaba se dando bem, né, Amar Augusto? É que nem família, né? É, isso aí, não sabe disso não, sabe sim. Hoje é sexta-feira o diretor está de branco, eu queria tanto mostrar a imagem do diretor Ivan Nascimento, mas eu não sei por que toda sexta-feira ele está vindo de branco agora, você já notou? É verdade, irmão. É uma... Das encruzilhadas simétricas. Ogum, Oxalá, é a coisa que ele está falando aqui com a gente, é a coisa Oxalá dele, ele sabia o que é isso, ele fica dizendo essas coisas. Rapaz, por isso que eu passei ontem ali pela Avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto. Ele estava lá, aquela blusa branca, né? Tudo escuro, aquela blusa branca. Viva a diversidade cultural, religiosa do nosso país. Viva, viva! Vamos lá falar da nossa góra impressa de hoje. Hoje, como se estamos em um país laico, né, Marcelo? Laico, ai, égua, laico. É um país com multiplicidade e religião. Claro que sei. É um país que não tem uma religião definida, é um país que aceita todas as religiões como se iguais fossem. Está lá na nossa Constituição, país laico, democrático e direito. Vamos lá, né, gente? Sexta-feira, 5 de dezembro de 2014. Posso ir? Claro. Aqui? Vamos aqui para um falar do nosso agora impresso de hoje. Sexta-feira que destaca a notícia do ladrão ontem que tentou aí que estava com caso de amor com a caixa do ar condicionado. Foi destaque... Deixa eu te ajudar, Anderson. Deixa eu te ajudar, Anderson. Foi destaque nos jornais nacionais, inclusive, viu? Em todos os jornais nacionais foi destaque. Agora o pessoal tem que mostrar assunto diferente da notícia, né? Ainda bem que está no ar ali outro. Olha só, agora o impresso de hoje é a edição de número 972. Não, o quê? Eu estou até sem guerra. Não, o que? 962, 25 centavos. Tudo o que interessa para você que compra, cedir o seu agora e vai para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para todos os lugares. Muito bem informado. Isso é pegar a traição, mano de Jesus. Isso aí realmente é a praia do Açutuba, quando está sequinho. Acho que Açutuba para o Ricardinho é algum filme de terror. Só pode, porque ontem eu falei Açutuba e... Ele não vai em praia? Eu vou achar ele quando não faz nada. Açutuba meia-noite, coitada. Ele não vai... O Ricardinho não vai na praia, diretor? Mas ontem ele foi ao restaurante levar a esposa dele para um jantar romântico. De feliz aniversário, Marcelo Azmar. Não, 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 não. Não te falaram. Recuerdo de uma hora. Parabéns, felicidade. Diz pra mim, pelo amor de Deus, o nome da digníssima Ricardinha. A digníssima operadora de áudio da vida do nosso Ricardinho. Coloca aquela música romântica que você parou outra, Ricardinho. A dona dos efeitos especiais. Especiais. A dona da trilha sonora da vida dele. Aquela que o inspira quase que diariamente a ficar colocando esses efeitos aqui no programa agora. Mentira, quem inspirou ele ontem foi o cara do ar-condicionado. Eu vou falar açutuba, aí ele solta. Quer ver? A açutuba. Coloque aí, meu filho. Ele solta o lube. Rapaz, olha, é sexta-feira, mas desde segunda-feira que fica assim, nesse negócio. Ela veio cantando pra ela ontem. Ah, foi? Chegou ontem em casa cantando essa música pra ela. Por isso que foi a primeira música que ele achou quando você pediu a música romântica. O legal disso tudo é que ele hoje me contou como foi a surpresa, Marcelo Asmar. Como ele não dirige, ela que é a condutora do veículo da família. E da vida dele. Aí ele... Nós estamos falando, nobre telespectador. Vem aqui, Marcinha. Tem imagem do Ricardinho aqui pra colocar na tela do agora? Não, não, não. Já não credo. Coloca aqui, coloca aqui. Já não credo. Não tem? Então vamos fazer o seguinte. O Ricardinho vai fazer uma surpresa pra esposa dele que fez aniversário ontem. Como ele não conduz o veículo da família, né? O caramba lá, o carrão. Aí é ela que dirige. E a ideia dele era levá-la a um restaurante. E aí ele disse, amor, preciso de sua ajuda pra realizar um trabalho muito especial ali. E aí eu preciso, você me leva lá. Você pode me levar? E aí ela cansada, um dia inteiro de trabalho, dando aula. E aí ela disse, tá bom, vou te levar, amor. Veja só como é um exemplo de mulher, né? Vou te levar. E aí ele, tá bom, é por aqui que nós vamos. E aí quando chega na frente do restaurante, ele diz, agora você encosta aqui, no restaurante. Chegou, 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 chegou. Tá aqui o nosso querido Ricardinho. Ó, o Ricardinho é esse aqui, tem aquela foto dele preparando o churrasco também, né? Pra equipe do programa agora, muito bacana. Ele é parecido Tony Ramos, pra quem não sabe. Chegou, Marcelas, mas no restaurante, ela, pra você ver como é uma mulher que merece a sua homenagem hoje, né? Ela, mas o que nós vimos fazer aqui? Claro que ela sabia o que que era, né? Mas pra não... Porque ela não é esposa, aí fez aquela cara de surpresa. A mãe amará a cara de surpresa. Não, observe. Aí ele disse, não, você vai já ver, você vai já ver. Aí levou, puxou a cadeira lá assim. E caindo o pé no restaurante, né? Aí chega lá o prato delicioso, aí ele começa a cortar pra ela. Aí ainda não sei. Não, ainda não tinha anunciado a surpresa. Aí ele disse, meu amor, hoje a noite é sua. Aí ela começou a sorrir, com cara de surpresa. É pra mim esse jantar, ela perguntou. Exatamente. Quero dizer pra você, e caindo o pé no restaurante, se espalhando. Veja só que maravilha, Marcelas Marques. Veja só que maravilha. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida e muitas alegrias. Levou, levou pra casa o final. Já me falaram o nome da esposa do Ricardinho, meu pai. Cadê o nome? Alguém me disse o nome dela, pelo amor de Deus, Ricardinho. Cadê o nome da mulher? Andréia, graças a Deus, meu pai do céu. Andréia, obrigada, Andréia, obrigada. Andréia, Andréia, um beijo, Andréia. Peraí que ainda tem mais dois beijos pra mandar. Foi medo agora. Tem mais dois beijos pra mandar. O Matheus, o irmão da Vanessa, que amanhã tá fazendo aniversário lá na Alvorada. Matheus, um grande beijo. Arrumaram a foto do Matheus, Vanessa devia ter arrumado. O Wellington do Petrópolis também tá fazendo 41 anos. O diretor tá falando. Eu não arrumei? A Vanessa não arruma nem o cabelo, vai arrumar a foto. Podia ter arrumado, Vanessa, pra gente chamar. E um beijo especial pra Sara Machado. Ai de mim, meu Deus, ai de mim, se esquecesse de mandar esse beijo. Irmã, irmã da Thaís Machado. Olha isso como é. Olha isso como é que é. Tô tá ouvindo. Um beijo, Saria. Um beijo, que faz beijo peixinho. Manda beijo peixinho pra mim. Ela pode até não saber aí do que é o agora. Mas ela já sabe o que é o beijo peixinho. Durante as investigações, nós ficamos sabendo que segunda-feira era pra ter tido o bolo aqui, mas desviaram o bolo pelo caminho. Desviei. Desviei o bolo da Tia Elza. Até agora não chegou. Não, porque já tá aqui. Hoje é sexta. Vai demorar um pouquinho pra... Não, já tá saindo. Tá com prisão de ventre? Deixa pra... 11 horas. Um minuto, você que tá acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Deixa eu falar uma coisa pra você que na sexta-feira... Vem pra cá, Marcinha. Na sexta-feira, meu amigo, tem música. A gente nem vai hoje de escalada, não vai de nada. A gente vai é de música, porque o programa sempre fica muito feliz em levar um pouco de alegria pra você aí do outro lado, que às vezes passa por tantas dificuldades, mas sempre na sexta-feira tem um local aqui reservado pra receber uma atração especial. E hoje, Gustavo e Daniel é a dupla sertaneja que está aqui pra tocar pra gente. 11h02, o programa agora já começou. Solta o som aí, Gustavo e Daniel. E vixe, perfeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito, tava de bolsinha amarela. E jeito safadinho, que é bem a cara dela. Eu cheguei chavecando, papo de gavião. Perdi seu telefone, mas não me deu atenção. E ainda pedi pra amiga dela me falar. E tava namorando, pra não incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado. Parti pra cima dela, eu fui me aproximando. Chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na domínia. Você não quis, vixe, perfeito. E sua amiga quis, e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito. Você não quis, vixe, perfeito. E sua amiga quis, e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo, na cama, no chão e no banheiro. E foi daquele jeito. Vá!